Música Olá amigos, ligados aqui no site Esporte MS, forte abraço! Eu estou aqui hoje recebendo o Paulo Manzano, comentarista da Rádio Difusão de Campo Grande, professor de Educação Física e agora está dando uma de comentarista. Está aqui no site Esporte MS para que você é internauta, você que acompanha o Campeonato Sul-Mato-Grossense, já está acostumado no programa Bate-Bola, fim da rodada, a ouvir uma outra opinião. Fernando Blanc tem a sua opinião forte também, mas a gente quer ouvir os outros colegas para saber como é que é o Campeonato Sul-Mato-Grossense, por isso eu fiz aqui o convite para o meu querido Paulo Manzano para comentar um pouquinho. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, é um prazer estar aqui no Esporte MS e a todos os que estão nos assistindo, um prazer estar aqui do lado do Severo, o grande amigo nosso, e nós vamos falar um pouquinho do nosso Campeonato Estadual que está chegando na fase final da primeira etapa. Reta final, faltando apenas quatro rodadas, né Paulinho? E o bicho está pegando. Antes de falar do Campeonato, quero mandar um abraço para você, internautas, da cidade aqui da UANA, muito obrigado pelo carinho, você que acessa o site, mandar um abraço para o Rafael, lá da cidade de Miranda, que acompanhou, fez a sua, marcou lá embaixo no Gazeta MS, deu o seu palpite, opinião, muito obrigado. Através do Gazeta MS, lá de Dourados, você pode fazer o seu comentário, tá joia? Critica, não tem problema, não há censura não, o pessoal lá de Dourados não corta não. Falou mal, falou bem, está rolando não. É importante ouvir a opinião, né Paulinho? É lógico, é a opinião de todos, porque todo mundo tem opinião. Às vezes a gente tem a nossa opinião como comentarista, mas o ouvinte, o telespectador, ele também sabe, entende futebol e até nos orienta às vezes com as coisas que nós podemos falar, que ele acha que está errado. Legal. Olha, antes de falar do Campeonato Sobretudo da Cesta, vamos começar pela Série B, já que o Grupo B está lá no Sul, o pessoal de Iviema, de Itaporã, de Rio Brilhante, né? Quero mandar um abraço também para o pessoal de Dourados. Mandar um abraço aí para o pessoal da Gazeta MS, muito obrigado por estar sempre retransmitindo o programa Bate-Bola, fim da rodada, sempre às segundas-feiras e também às quintas-feiras depois da rodada do Campeonato Sobretudo da Cesta, tá bom? Paulinho, tivemos um jogo lá no sábado, o Sete de Dourados venceu o Naviraense pelo placar de 1x0, Amarildo Carvalho deu uma respirada, né? É, o Amarildo Carvalho deu uma respirada e o Sete precisava realmente da vitória e haja visto que essa equipe do Naviraense, ela estava em ascensão vencendo suas partidas e o Sete ganhou na hora certa e se mantém no G4 da série, lá de baixo do Grupo B. E o time do Amarildo foi a 12 pontos, encostou já nos líderes, inclusive nós temos aí um novo líder deste Grupo B, pela primeira vez, o Aguenegui com 4 vitórias disparou, é o novo líder do Grupo B lá, o Aguenegui, que venceu no final de semana pelo placar de 2x0, o Iviema lá em Iviema no estádio Saraivão, ou será que chegou o Aguenegui, o Cláudio Roberto acertou esse time do Aguenegui? É, a equipe do Iviema, ela deu uma caída no campeonato, andou perdendo já acho que a segunda ou terceira partida, se não me engano, e precisa dar uma melhorada. Já a equipe do Aguenegui com 4 partidas com vitória em seguida, quando nós assistimos aqui em Campo Grande uma partida amistosa contra a equipe do Senna, nós não gostamos, eu comentei na rádio isso daí, que a equipe do Agra Negra não estava bem, mas com o elenco que tinha, tinha que melhorar, e melhorou na hora certa, agora com 4 vitórias em seguida, já está liderando a chave B, o Grupo B, e tem no seu elenco grandes jogadores e um bom técnico. É, o Cláudio Roberto. E a diretoria lá do Aguenegui ajuda muito, trabalha a cidade empolgada com o futebol lá de Rio Brilhante, então o Aguenegui está merecendo porque tem um bom plantel. Legal, olha, realmente ficamos surpresos, eu achava que o Iviema ia complicar um pouquinho o jogo, porque estava precisando, porque estava na liderança do campeonato, do Grupo B, só que essa derrota aí, acaba colocando o Aguenegui como líder do Grupo. E o Iviema já tinha perdido para o Navireense. Já, verdade, já vinha de uma derrota. Já vinha de uma derrota, e a equipe do 7 venceu o Navireense, então mostra que aquele lado ali está muito equilibrado, na parte de cima e embaixo também. O mais também, é verdade. Inclusive, hoje, todo mundo tem chance de classificação lá, viu? Todo mundo tem chance, e tem duas, três... Então, na minha opinião, o Colorado, o Urso e o Itaporã, briga para não cair. Não cair. Verdade. Olha, a equipe do Iviema tinha perdido para o Navireense pelo placar de 3x0, né? Vinha dessa derrota, né? E por isso, achávamos que ele ia buscar uma vitória em cima do Aguenegui, mas então aconteceu 2x0. Olha, o Aguenegui está de parabéns, está começando a chegar o Aguenegui aí. Então, presta atenção nesse time, hein? E a outra partida, fechando o grupo B, a equipe do Itaporã, jogando em casa, venceu a equipe do Urso. O Urso, de Pauling, era uma incógnita, tá? Todas as partidas fora de casa, estavam vencendo. E agora, o Itaporã estava meio assim, o Baianinho ficou meio assim, mas conseguiu vencer pelo placar de 3x2. É, o Baianinho chegou, depois de ter saído da equipe do Navireense, chegou em Itaporã, já disse que essa equipe lá de Itaporã, o prefeito, a cidade, queria o Baianinho. Certo. No final do ano, eu fui até a cidade de Itaporã, conversando com os dirigentes do Itaporã, com o prefeito municipal lá da cidade, e ele dizia que o técnico seria o Baianinho. Então, o Baianinho retornou novamente para Itaporã, e é lógico que já jogando sábado e depois numa quarta-feira, não foi bem sucedido com duas partidas, mas agora ele, contra a equipe do Urso, que é a equipe que está disputando para não cair praticamente com o Colorado e Itaporã, ele venceu e foi um jogo de seis pontos. Com certeza, porque o time do Urso vinha aí apertando, estava com nove pontos. Se vencesse, inclusive, jogando fora de casa, chegava 12 e já ia para as cabeças novamente. Mas perdeu a primeira fora de casa, não consegue ganhar em casa, mas ganha fora, ganhou dos sete de Dourados fora, ganhou dos navirainse fora, e agora achava que ia prontar de mais um, mas não aconteceu. Acabou perdendo por três a dois para o Urso lá da cidade de Itaporã, no estado de Chavinho. A classificação do grupo B é a seguinte, olha, o Águia Negro tem 15 pontos, em segundo vem o Iviema, mesmo com a derrota, com 14, em terceiro o navirainse com 13 pontos, sete de Dourados com 12, aí tem o Urso com 9, o Itaporã com 8, e o Colorado com apenas 7 pontos. Já dá para definir que esses quatro aqui, navirainse, sete de Dourados, Águia Negro e Viema, são os que vão lutar pela vaga mesmo, ou o Itaporã ainda pode beliscar uma conta ou o Urso então? O Urso e o Itaporã tem remotas chances. Certo. Mas eu acredito que os quatro primeiros são as equipes que aí eles vão alternar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Que nem aconteceu ano passado, ano passado foi assim. Isso. E lá embaixo vão brigar aí o Urso, o Itaporã e o Colorado para não cair. Não cair. O Colorado foi uma grata surpresa, até já chegando com sete pontos, fazendo até mais pontos do que o MSA de aqui. É, o Colorado é um time caseiro. É um time caseiro. É um técnico da cidade, entrou no campeonato, não tem muito dinheiro, é uma equipe que não investiu, então entrou mesmo para não cair. E espero que recupere, está com sete pontos, tem chance ainda de chegar aí num quarto lugar, num quarto lugar, quinto, sexto lugar. Ficando intermediário. Certo. Legal, olha. Então tomara que o time do Colorado consiga aí, né, essa recensão, mas vai ficar realmente complicada a situação. Bom, fechando então o grupo B, próxima rodada do grupo B é a seguinte, olha, é quarta-feira, rodada completa, rodada cheia. O Colorado joga contra o Urso, lá no estádio Carecão, na cidade de Carapora, e o Águia Negra joga contra o sete de Dourados, clássico, Paulinho. O clássico vai pegar fogo, com certeza. E aí você vê esse primeiro jogo aí, o Colorado versus o Urso, estão já brigando ali para o descenso. O descenso, verdade. Ali é um jogo direto. É um jogo direto, um jogo de seis pontos aí. Oxal, vai pegar fogo esse jogo aí numa cidade de Carapó, hein. O Colorado precisa urgentemente de uma vitória. Uma vitória. Águia Negra e sete de Dourados. Águia Negra e sete de Dourados. É um clássico, Dourados e Rio Brilhante. Esse jogo, eu vou dizer, é equilibradíssimo, mas com a ascensão do Águia Negra, eu acredito que o Águia Negra leva uma pequena vantagem sobre o sete. Bom, e fechando a rodada do Grupo B lá, nessa quarta-feira, nós temos Navira Yense contra o Itaporã. E aí? O Navira Yense... Inclusive, aqui o Baianinho vai estar jogando contra o seu ex-time, né? É, e ele conhece... Vai voltar o Navira Yense. Conhece o elenco que ele montou, né? Isso, ele conhece o elenco que ele montou e o Navira Yense picou a derrota que sofreu sobre o sete, vai ter uma pressão com tudo ou nada também, porque se perder e o Colorado vencer, ele pode ficar enrolado na tabela. Complica a situação, realmente. Complica a situação dele. E o Baianinho, né? Vai ter que realmente encontrar forças aí para, né? Vencer essa partida. Você tem uma rodada muito equilibrada e todo mundo precisa vencer. Vencer. E só um vai vencer, né? E só um precisa vencer. Às vezes o empate também vem a prejudicar as duas equipes. Verdade. Aqui é só vitória, vencer ou vencer, com certeza, para esse Grupo B, que, na opinião minha, também do Fernando Plank e do Paulinho, é o grupo mais forte. A gente envolve as equipes que investem mais. Eu não quero ter aquela surpresa que nós tivemos no ano passado. Certo. Essa, a minha opinião, é um grupo equilibrado. Certo. Eu assisti apenas um jogo só de lá daquele lado e eu não posso, assim, colocar se está em um nível melhor que a chave A. Certo. mas pelo equilíbrio, está mostrando que lá está mais difícil. Ou então está nivelado entre eles. Pode ser isso também. Quando chega aqui, quando vem entrando comercial, a história muda também. O Aquino Arena muda, então daqui a pouco nós vamos falar também se é essa chave. Também, na minha opinião, tem um time que está descendo e está subindo aí também nessa chave A. Legal. no grupo B, então, portanto, inclusive, foram quatro rodadas, até o Colorado pode conseguir a sua classificação. Se vencer as outras, o Colorado vai folgar uma, só três jogos. O Colorado é o único que já pode, de repente, não ficar classificado, mas os outros ainda têm chance de ficar entre um G4 até a última rodada que é a décima, a quarta rodada. Tá bom, Paulinho? Bom, vamos para o grupo A, então, o grupo aqui da capital onde nós estamos acompanhando um pouquinho mais de perto. No sábado, nós tivemos lá de Trelagos, o time do Mixto venceu o MS Saad pelo placar de 2x1. Aí foi tranquilo, né, Paulinho? O time do Mixto teve uma ascensão, né? Já era esperado, a equipe do Mixto está brigando pela quarta colocação, eu acredito, com o comercial. Certo. Eles brigam, vão ter uma partida direta ainda. Entre eles. Entre eles, e era já de esperar esse resultado, apesar que essa equipe do MS Saad, ela acordou tarde. Certo, né? Acho que o seu presidente reforçou a equipe, trocou o técnico, mais tarde, porque com 5 pontos é muito difícil chegar, hoje está com 6 pontos, é muito difícil, está brigando mesmo para não cair com o Maracajú, na minha opinião. Certo, então o time do Mixto, parabéns aí ao Marçal, venceu mais uma, depois daquele empate contra o Fidonense, e agora venceu mais uma, chegou a 13 pontos no grupo A. e a outra partida, nesse domingo, a equipe do Chapadão, olha, foi no finalzinho, estava empatando em um a um contra o Maracajú, o Maracajú estava ajudando o comercial, né? O Maracajú estava ajudando o comercial, e aí o Chapadão, no finalzinho, acabou vencendo, olha, foi uma pressão. Mas na minha opinião, só te cortando, foi um resultado apertado e eu não esperava. Eu esperava uma goleada, porque eu assisti o jogo do Maracajú contra o Senna, lá em Maracajú, essa equipe do Maracajú não jogou nada, mesmo jogando atrás, não conseguiu chutar uma bola e é no gol do Senna. Certo. Então eu esperava um jogo mais fácil para a equipe do Chapadão. Do Chapadão. Mas eles foram lá, jogaram fechadinho, na retranca, ouvi o jogo pelo nosso amigo lá da cultura de Chapadão, e foi apertado e o Chapadão fez o gol no finalzinho aos 44 minutos que fez o segundo gol da vitória. E eu quero falar para o pessoal do Jovem Sul que a gente não conseguiu ver o jogo não. Eu estava colocando ao vivo lá, mas estava complicado. Eu pelo menos não consegui ver esse jogo e era um jogo importantíssimo para quem é comercial inclusive, né Paulinho? Eu tentei, entrei e não consegui. Fiquei na internet e do outro lado vendo o Curingão ganhar do Palmeiras. Com certeza, tudo bem, né? E eu fiquei depois acompanhando o jogo do Iviema e o Aguia Negra. Quero mandar um abraço para o pessoal do Rio Brilhante. Eu estava acompanhando o pessoal da Cativa FM transmitindo esse jogo e o Iviema fez uma pressão danada, mas depois, no finalzinho, foi lá e acabou ampliando com a cara do Zalí. De vez em quando passava também para o Jovem Sul na tentativa de ver como é que estava esse jogo porque era um jogo que interessa diretamente ao comercial. Porque um empatezinho seria ótimo para o comercial, né? Ficaram de fora. Nós não conseguimos assistir. Verdade. Bom, e aí agora o Maracajú vai ter uma partida importante contra o comercial e depois nós vamos falar. O Maracajú, portanto, ficou com apenas 7 pontos e o Chapadão chegou a 15 pontos na vice-liderança. Olha, o Chapadão de repente escapou, já está com a sua vaga garantida. E aqui em Campo Grande no sábado, nós acompanhamos, o Paulinho também acompanhou o jogo entre Sene e Acidamonense. Um jogo de 0x0, você internauta não vai ter, não vai ver gols nesse final de semana porque foi 0x0, o jogo foi, o que, Paulinho? Eu achei que o primeiro tempo foi muito equilibrado, as duas equipes tiveram oportunidades, tanto a equipe do Sene como o Acidamonense conseguiram levar emoções, fizeram os dois goleiros trabalhar. Já no segundo tempo caiu muito. eu acredito pelo forte calor que estava lá no olho do furacão, a equipe de Akidamona caiu na preparação física, já não é de hoje que vem caindo, caiu contra o MS Saad naquele empate aqui também em Campo Grande, e depois no jogo contra o Sene também caiu. E o Sene em Maracajú, que eu tinha assistido o jogo também contra a equipe do Maracajú, o Sene também caiu no segundo tempo muito a preparação física. Então, essas duas equipes estão pecando na preparação física porque o segundo tempo caiu muito. Mas por conta do forte calor, Paulinho, ou realmente não, tem que melhorar mesmo a preparação física dos atletas ou o tempo de recuperação? Olha, eu acho... Alguns jogadores que são aqui do Estado, na grande maioria, não estavam acostumados a jogar quarta e domingo também. Quarta e domingo, mas eu achei que os dois técnicos pecaram muito no segundo tempo. Eu achei que o Mauro Marino ele deveria ter tirado o centroavante, o neto da equipe aqui da ANS, que não estava bem, não jogou uma bolinha curtinha que ele jogou e na hora que ele sacou o... O neto? O meio de campo... O Juninho. O Juninho. O Juninho. E o Coro Baez. Mas foi mais por causa de uma contusão, né? Ele tomou pancada e dava reclamamento. Inclusive, vai falar daqui a pouco. É, se foi por causa disso, tem uma justificativa, mas ali na hora que ele fez a substituição, ele poderia ter tirado de qualquer forma o centroavante. o centroavante, o neto da equipe aqui da ANS. E do outro lado também o Paulo Mira errou também quando ele tirou o... É verdade, o Paulo Mira mexeu errado. Mexeu errado, ele tinha que tirar o Rafael também do centroavante, que não fazia nada do Sene, aí ele colocou o Fabrício e colocou o Andrade no meio. Ele poderia ter... Tirou o Branco. Tirou o Branco, que na minha opinião estava o melhor homem em campo. Verdade, verdade. O melhor jogador em campo era o Branco. Ele sacou o Branco, colocou o Fabrício, que eu acho que tem que ser titular no Sene. Poderia ter começado? Poderia ter começado o Fabrício, aí ele colocaria o Fabrício na lateral esquerda, com o Andrade no meio e o Branco mais na frente, que melhoraria ali a equipe do Sene 100%. Então, os dois técnicos pecaram também, além do forte calor e do cansaço das duas equipes. E depois, acabou tendo que mudar porque o zagueiro foi expulso? E aí, acabou mudando, colocou o Fabrício para jogar como zagueiro e voltou o Andrade lá para a esquerda. Voltou o Andrade para a esquerda e colocou o outro jogador no meio, o Serjão no meio, que o Serjão até agora não disse porque chegou no Sene. Verdade. Ficou complicada a situação do Sene e o Paulinho pegou bem realmente e o Paulo Vila mudou erradamente o time do Sene. Acertou em alguns pontos, o time do Sene melhorou muito do início do campeonato. Tanto é que ele está hoje com 14 pontos, estava lá embaixo e na minha opinião está com a classificação garantida, pelo menos até o quarto lugar ele garante. Vamos ver o próximo do Sene. O Sene joga quarta-feira contra o MSA de Paulinho. É um rosto. Vai ser no Jacques da Luz esse jogo. Depois joga contra o Misto aqui em Campo Grande. Depois folga e joga contra o Chapadão. Ele joga na quarta-feira contra o Chapadão e folga na última rodada. Quer dizer, tem que resolver a parada dele rapidinho. Ele tem que vencer esse jogo contra o MSA que não vai ser fácil. Essa equipe do MSA está jogando atrás, fechadinha, está jogando para empatar, está jogando para não cair. E no Jacques da Luz que é mais apertadinho para quem vai se defender mais. E no primeiro turno o MSA perdeu de 1 a 0 da equipe do Sene mas deu um sufoco para o Sene. Com certeza. Então o Sene tem que entrar em campo sabendo que o MSA não é fácil. Aí tem uma partida decisiva contra o Bisto. São duas, hein? Contra o Bisto e contra o Chapadão também. Se vencer as duas partidas próximas então na minha opinião está classificado. Com 14 e 6 17 vai a 20 pontos. 20 pontos está classificado nesse grupo. Então depende dele, somente dele para classificar. Ele podendo inclusive até perder última partida. Perder para a equipe lá do Chapadão e que está garantido. O importante é ficar entre os quatro ou também já até é bom pensar em posição? Eu acho que tem que pensar em posição. Tem que pensar em posição porque você sabe muito bem que esse regulamento da federação a equipe pode estar em segundo lugar de um grupo de uma chave pega o terceiro da outra mas se o terceiro da outra somou mais pontos joga a última em casa. É a mesma coisa do ano passado. É um negócio meio esquisito mas os clubes concordaram e agora vai ter que engolir novamente esse regulamento. Verdade, verdade. Olha, antes de a gente falar dos jogos do final de quarta-feira dessa quarta-feira desde o grupo A vamos ouvir aí as palavras de jogadores e também dos treinadores de Senna e Aquidavanense que falaram após a partida de 0x0 jogo realizado no estádio do Furacão. Veja aí o que eles falaram. Maicon um empate 0x0 num jogo difícil mas o importante é sair ainda com a liderança do grupo. É verdade a gente sabia da dificuldade que ia enfrentar aqui o Senna enfrentar dentro da casa deles a gente veio com a proposta de marcar forte a gente sabia que os meias deles são bastante rápidos para marcar forte e sair no contra-ataque infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol mas saímos com esse resultado positivo um ponto aqui é como se fosse uma vitória para esse resto do campeonato. Acho que sim acho que se manter na liderança é muito importante acho que jogar aqui dentro é sempre complicado para qualquer equipe infelizmente a bola não entrou mas é isso aí vamos trabalhar porque quarta-feira tem um jogo importante contra o Chapadão em casa e a gente precisa ganhar os três pontos. O retorno foi lá diante do Maracajú graças a Deus a gente não tomou gol hoje da mesma forma conseguimos sair ali a gente está procurando melhorar já tivemos sofrido dez gols na competição e a gente está conseguindo buscar o nosso objetivo que é dar padrão para a equipe e a equipe está se comportando cada jogo que se passa a gente vem modificando muito e a gente está buscando melhorar para chegar entre os oito e poder sim brigar pelo título e a gente tem muito o que melhorar eu acredito que com essas últimas três rodadas a gente vai crescer mais um pouquinho para que a gente possa chegar na definição da competição chegar bem. Como o grupo está se comportando com o treinador Paulo Miller já que ele é treinador de ofício assumiu aí o cargo de emergência como está sendo essa convivência para vocês? Para mim em especial é mais fácil que eu já conheço ele há muitos anos não sei como lidar e a gente tem que acatar a cada dia poder crescer em termos táticos ele tem se superado a equipe tem crescido na competição e é isso que nós temos que confiar e acreditar que a gente vai em busca do nosso objetivo maior que é chegar e brigar pelo título esse ano também. A gente estava procurando a vitória já que a situação não foi favorável a gente porque perdemos o jogador e o empate não foi um mau resultado não. O importante é que mantém a liderança ainda mantém a vice-liderança na tabela. É o importante agora procurar trabalhar a semana porque já tem jogo quarta-feira e procurar a vitória novamente. Cansa muito o jogo quarta e sábado? Cansa muito o jogador? Vocês sentem cansados? Desgasta bastante e a gente tem que ter uma atenção porque senão acaba tendo lesões também. Mas está tendo cuidado a comissão técnica para que a gente possa estar bem para os jogos. Como se descansa de um jogo para o outro? Eles já têm a programação do dia a dia que a gente treina e descansa também que tem que ter também o descanso para que a gente possa estar bem para os jogos. Dois empates contra dois adversários concorrentes direto ao título comercial e agora aqui da Unense e um detalhe aqui da Unense dez partidas sem perder tomaram apenas dois gols isso prova que o Mauro Marino está fazendo um bom trabalho e que o aqui da Unense está no rumo certo em direção ao título. Então é um adversário de qualidade hoje sem dúvida nenhuma o melhor time do estado e o Sene é o segundo melhor time na classificação tentamos os três pontos dentro de casa até acreditava nos três pontos até a expulsão do zagueiro onde a gente estava acertando o sistema defensivo para sair no contra-ataque e nós tivemos a expulsão então com essa expulsão eu digo para você que o empate foi um bom resultado dentro de casa porque jogamos com uma equipe de qualidade bem treinada pelo Mauro Marino É certo dizer que você em momentos da partida fez essas modificações para garantir esse empate e mais um pontinho que garante o Sene na vista de liderança? Não a hora que eu coloquei três zagueiros era para liberar os alas para as bolas chegarem com mais facilidade no ataque mas logo em seguida perdimos o zagueiro aí voltamos a jogar com os laterais e aí passei a jogar apenas com o atacante lá na frente aí teve que mudar tudo Paulo Miller fica até dezembro ou a diretoria trabalha com o novo técnico e como está sendo essa experiência para você? Como treinador está sendo uma experiência boa mas como gerente de futebol nós temos um planejamento já feito e no momento certo o Sene vai ter um treinador conseguimos fazer um bom jogo é difícil jogar contra o Sene aqui no olho do furacão tivemos uma vantagem numérica mas a gente pretendia deixar até um pouco mais ofensivo do que já estava a equipe com a entrada do Filipinho mas eu perdi o Everton aqui tive que recuar o Clebinho que é o jogador mais ofensivo e eu não tinha outro jogador no banco por questão de cartões e contusões que vem acontecendo na equipe o excesso de jogos muitos cartões muitas contusões e agora é torcer para que tudo esses jogadores possam voltar retornar com condições para estar fortalecendo o grupo para o jogo de quarta-feira mas está de parabéns o grupo pela dedicação pelo empenho é muito importante a gente jogar aqui em Campo Grande diante do Sene até então nos últimos anos a gente não tinha conseguido nenhum empate aqui e pela primeira vez a gente está aí colhendo um resultado bom e o grupo está ganhando confiança parabéns a todos esses jogadores que têm segurado na ausência dos que eram titulares não são menos importantes do que aqueles que eram titulares e a gente está tendo coragem de lançar os jogadores 94 do sub-18 que nem no jogo passado foi o Ender foi o Bob hoje foi o Filipinho pretendia colocar o Filipinho um pouco antes mas devido à saída do Everton complicou na mexida tinha que passar o Thiago para o meio o Thiago também estava cansado retiramos o Thiago para colocar o Filipinho mas está de parabéns o grupo ele vem crescendo e a cada dia a gente tem jogadores mais novos que é um trabalho muito bem feito pelo aqui da Unes em torno de revelar jogadores isso é importante a equipe rendeu menos do que rende normalmente? não eu acho que até mesmo pelas dificuldades que a gente vem passando você vê hoje teve quatro jogadores que estavam ausentes do grupo no jogo contra o misto na rodada passada tinha seis e a gente vem completando com um guri do sub-18 mas graças a Deus esses meninos vem correspondido e aqueles jogadores que tem entrado também tem conseguido manter um equilíbrio um mesmo nível porque se não tivesse a gente não estava colhendo esses resultados isso aí não tem matemática ou você ter um grupo e reposição de peças à altura você consegue manter quando o titular sai se você não tem aqueles que entram não é do mesmo nível você passa a perder os jogos legal até e portanto as palavras dos jogadores e também dos dois treinadores Mauro Marino e Paulo Miller o Mauro Marino falando aqui poderia ter saído com os três pontos acredito que é verdade mesmo ou não? não poderia ele poderia ter saído mas agora até falar uma coisa eu estou vendo o Keverson o Keverson o Keverson é o melhor jogador da equipe de aqui da Ana mas ele está caindo em produção é a minha opinião ele caiu muito de produção o que estaria acontecendo com ele Paulinho? está jogando muito com o nome é o a opinião vinha particular eu vejo que o técnico Mauro Marino muito bom técnico tem que conversar com ele pôr a cabeça desse rapaz no lugar ele está caindo muito muito caicai muito caicai e daqui a pouquinho árbitro nenhum nem se for pênalti vai dar ninguém vai atar pênalti porque ele cai muito então eu estou prestando atenção já no quarto jogo que eu faço do Akiduana que eu acompanho a equipe do Akiduana ele reclama muito com a arbitragem cai muito então precisa conversar com esse menino que na minha opinião desse grupo ele é o melhor jogador é o melhor jogador mas precisa trabalhar muito a cabeça desse menino do jogador do Akiduan realmente tem uma admiração certinha pelo Keverson mas também eu gosto muito do lateral Everton eu acho que ele é um bom jogador só que ele está jogando no sacrifício por estar jogando na lateral ele é muito mais jogando como armador segundo porano terceiro porano mas ele está ajudando o Mauro nesse momento por não ter um lateral na verdade não mas acontece que de repente é o esquema que o Mauro montou essa equipe do Akiduana está com quatro jogadores machucados eles estão com jogadores estão com problema no elenco e me parece que chegou agora um menino não sei o nome dele vai estrear já no próximo jogo do Akiduanense e acredito que já vai melhorar vem da Europa já está acertando já está acertado esse jogador porque precisa de gente no elenco da equipe de Akiduana legal vou dar uma ligadinha para o Mauro Marinho na tarde para saber quem esse jogador está chegando para reforçar e também ver a relacionação dos jogadores estão machucados porque realmente o time passou uma pressão danada na Copa do Brasil não é o Baiano o Baiano está afastado é um jogador de meio de campo que é referência que dava tranquilidade para a equipe da onda e é bem lembrado o Baiano realmente sumiu nas últimas partidas não, ele está machucado está machucado bom, está aí portanto 0x0 Akiduanense e Sene classificação deste grupo o Akiduanense ainda é líder tem 16 pontos o vice-líder agora é o Chapadão com 15 pontos depois vem o Sene com 14 pontos e o misto de 3 lagoas 13 pontos este é o G4 deste grupo A aí depois nós temos o Comercial com 8 pontos Maracajú com 7 pontos e o MS Saad com 6 pontos Paulo Mazzano você acha que o Comercial tem chance ainda o Comercial só depende dele o Comercial só depende dele o Comercial se vencer as 4 partidas independente de qualquer outro resultado o Comercial está classificado e começa a quarta-feira com a Estrela Mirandia em Maracajú hoje pela manhã eu acompanho o treinamento do Mirandinha já vi um posicionamento de jogadores diferente está montando dando um esquema tático um padrão de jogo para os jogadores eu vi no treinamento um Comercial diferente com os mesmos jogadores conversando com o Mirandinha de primeira mão estão chegando no lateral direito no Comercial que precisa mesmo porque o Herbert parece que o Herbert o Gaúcho está machucado o Herbert não vem bem não vem bem então tem que ter tem um zagueiro também zagueiro mais um meio de campo mais um zagueiro eles estão trazendo ali um quarto zagueiro um volante que não tem um substituto para o Dubinha e está pensando hoje eu vi também o Dubinha jogando de quarto zagueiro ele fez na sobra na sobra ele fez ele fez umas mudanças lá no Comercial legal e para um centroavante que o careca está gordo e o menino não fala isso não se você fala que está gordo aqui depois o Tiago pega e repercute e fala que está falando que o careca está gordo eu vou explicar vou explicar o Mirandinha falou para ele ainda hoje eu conversar está acima do peso está acima do peso segundo mas eu olhando hoje hoje olhando no treinamento conversando com o careca eu estive do lado dele não está tão assim não o problema é que vamos explicar inclusive até conversei com o André Souto ele falou assim o careca ele caiu muita massa muscular e ele não está conseguindo carregar o peso dele não é isso não se você quer falar que ele está comendo muita panqueca Paulinho não eu vou ver o Tiago ele está de ouro em nós é o seguinte o careca e outros jogadores do comercial eu vi muito amigos nossos da imprensa criticar o comercial está sem a preparação física certo eu culpo como professor de educação física quando o comercial jogou contra o Chapadão lá em Chapadão do Sul eu estava lá segunda primeira partida do Chapadão e segunda do comercial segunda rodada do penalti véspera de carnaval sábado de carnaval certo conversei com o técnico o senhor vai dispensar os seus atletas ele falou assim se empatar eu ganhar aqui eu vou dispensar certo então o comercial vinha de uma preparação física ele liberou quatro dias para esses jogadores retornarem quem sabe o que esses meninos fizeram tudo aquilo que foi feito treinamento do comercial foi para água abaixo então a falha da preparação física do comercial foi a dispensa do carnaval não vem falar que não foi que foi quebrou aquele ritmo de treinamento aí os jogadores voltaram e teve que novamente começar tudo de novo e foi aí que começou a cair essa equipe do comercial na preparação física e sendo criticada só para te ajudar também e para complicar mais a lei da feriada da folha do carnaval o comercial só jogou na outra rodada depois teve uma rodada no sábado o comercial só jogou na quarta-feira isso que eu queria completar aí quando eles voltaram na quarta-feira aí a equipe do comercial teve um final de semana sem jogo e só que ele deu sábado e domingo de folga para os jogadores então aquilo que foi que quebrou o ritmo da preparação física da equipe do comercial então um dos fatores de ter ocorrido isso aí no esporte comercial viu como é bom trazer gente que de repente está com outro olhar aqui do primeiro branco também do Thiago para conversar com você ali então realmente levantou esse assunto que não tinha observado ainda lá atrás de repente a preparação física feita lá atrás quebra eu perguntei para o técnico comercialino se não ia prejudicar a preparação física ele falou não depois já volta e o preparador físico fica quatro dias com a equipe mas chegou no sábado domingo e foram liberados então ali que eu vi que foi um erro do preparador físico não do técnico mas da comissão técnica aí cabe para todos a crítica e a equipe do comercial ficou aquém na preparação física das outras equipes foi uma decisão da cúpula da diretoria e eu não vi clube nenhum dispensar jogador todo mundo treinou no carnaval por isso esse sufoco comercial está passando agora precisando vencer as quatro partidas agora o comercial precisa vencer em Maracajú precisa vencer na quarta-feira contra o Aquino Anense no domingo é sábado agora jogo comercial e Aquino Anense vai ser transferido para sábado vai ser transferido os dois jogos vão ser no sábado é vai ser no sábado comercial porque o Aquino Anense vai jogar a Federação está mudando na tabela por causa do jogo do Aquino Anense Maracajú vai jogar na terça-feira exatamente então comercial e Aquino Anense vai ser sábado lá no Jaques da Luz está no Jaques da Luz e depois joga o comercial joga contra a equipe do Misto aqui em Campo Grande na quarta-feira e na última rodada que pode mudar inclusive até para o dia 11 também o comercial joga contra o M.S.A.T. agora esse jogo do comercial e o Misto é onde decide a quarta vaga se o comercial vencer as duas partidas ele entra em campo contra o Misto decidindo a quarta vaga literalmente a vaga de classificação do G4 e o jogo em campo grande verdade lá no Jaques esse jogo poderá ser transferido em virtude da mudança e esse jogo do comercial na quarta-feira provavelmente vai ser à noite isso é vamos esperar até amanhã você vai conseguir realmente a iluminação do Jaques da Luz se o pessoal da Moreninha pela hora me ajuda o pessoal da Moreninha não pode levá-lo para o fio eu não acredito vocês sabem que eu não acredito que é do povo da Moreninha porque é uma benfeitoria para eles mas eles tem que ficar de olho naquele malandro que sai de outro lugar da cidade e vai lá roubar 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 fio e deixar você sabe que lá no Jaques da Luz tinha um placar eletrônico doado pela Unider e conseguiram roubar toda a aparelhagem e ficou sem placar eletrônico ficou lá o placar o estádio bonitinho tudo se ajeitando dá para jogar uma série de inclusive tranquilo tranquilo ali é um estádio com iluminação com placar se voltar tudo a funcionar é um estádio para 5 mil pessoas legal Paulinho vamos só para encerrar aproveitar a sua vinda hoje aqui no site Esporte Mestre fechado o campeonato do Maturocense queria saber a sua opinião o campeonato do Maturocense como é que você avalia está um campeonato legal a torcida deve comparecer um pouquinho mais prestigiar um pouquinho mais no futebol do Mato Grosso do Sul no interior parece que o pessoal público está indo o problema é que na capital o pessoal acaba tendo muita coisa a fazer e acaba não indo não é eu vou falar aqui uma coisa que pode até mexer com nossos amigos de imprensa certo no interior como sempre o público comparece nós temos lá 3, 4 mil pessoas 1.500 1.000 pessoas já está ótimo está ótimo o campeonato do Mato Grosso do Sul que em São Paulo também é um campeonato paulista você vê estádio lá para 800 pessoas 1.000 pessoas então o interior do Mato Grosso do Sul faz a parte dele monta as equipes de acordo com a estrutura da sua cidade já está bem agora a capital deixa a desejar porque se abre um jornal da capital você não vê nada falando das equipes e quando fala uma notinha no canto certo eu acho que os jornais aqui deveria colocar pelo menos como era antigamente na última folha comercial CNM Saad jogadores dá espaço para o futebol e por exemplo no comercial nós temos o Juninho no Senna temos o Andrade por que não põe a foto desses rapazes põe e leva esses jogadores coloca lá em cima para que o público vá o que eu vejo só o comercial está mal fisicamente o jogador é gordo o jogador não consegue então nós estamos vendo esse tipo de crítica e de repente você vai no estádio você vê jogadores quando sai daqui do comercial ou do Senna vai jogar em equipe de São Paulo o Carlos Vandes que está no Oeste de Itapos está jogando muito bem na equipe do Oeste de Itapos assistiu hoje o Oeste de Itapos ganhando do Paulista de Jundiaí ele jogou jogou bem então aí elogia sai um menino da capital para jogar num time grande de fora todo mundo elogia mas o futebol nosso se esquece aí vem a crítica só crítica não vai levar ninguém ao estádio o problema da capital está em nós mesmos na imprensa de ajudar um pouquinho divulgar um pouquinho e acontece no interior diferente com certeza e eu sempre na roda dos amigos eu falo é o jogo o jogo ruim o jogo ruim é assistir Flamengo e Macaé o jogo é você é horrível também jogar ver Flamengo e Macaé jogando Duque de Caxias o jogo é ruim a diferença é o pessoal da imprensa que faz o jogo crescer e faz o jogo e o público vai assistir o jogo infelizmente né Paulo eu vejo isso e podem até me criticar ficar bravo comigo mas é a minha opinião eu vejo que o futebol da capital merecia mais espaço de toda a imprensa o teu site nós temos mais uns dois sites da capital tem o esporteagem tem o pessoal do MS esporte clube também esporte clube tem o tanto futebol na canela tem o tanto a rádio infusora que eu trabalho que nós estamos correndo atrás das equipes da capital jogo na quarta-feira tarde 15 horas estamos liberados estamos fazendo é 19 horas nós estamos liberados nós estamos fazendo os jogos das equipes da capital mas isso é pouco nós precisamos mais mais força mais força para que os clubes consigam o patrocínio não é fácil ser presidente do Sene ser presidente do Comercial e do MSA porque por causa do patrocínio nós estamos cobrando precisa de mais jogadores o Comercial precisa mais de dois três jogadores o Sene também precisa de jogador mas e o dinheiro para buscar e o patrocínio então nós temos que ver esse lado também e no interior ocorre diferente a prefeitura ajuda ou as usinas de açúcar estão ajudando então o comércio caso de Aquidauana o comércio todo mundo envolvido você vê Aquidauana jogou contra o Sene tinha mais torcedor de Aquidauana no campo do Sene o pessoal via de carro de carro, ônibus e notou aqui a parte verdade notou aqui o olho do furacão parecia que é Aquidauana legal obrigado pela sua participação aqui no site Esporte MS bater esse papo aí trazer essas informações dar um novo olhar também para o amigo internauta que curte aqui o site Esporte MS muito obrigado pela sua participação eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição quando for necessário nós estaremos aqui dando apoio para vocês legal só para estar cobrando aqui esqueci de falar a tabela Maracajú e Comercial no Grupo A MSA de Sene o jogo é as 15 horas do Jacques da Luz o Comercial joga lá na cidade de Maracajú e o outro jogo do Grupo A é o Aquidauanense e Sérgio o jogo é a noite na cidade de Aquidauana lá no antigo velho no oeste esse jogo do Aquidauana e do Aquidauanense vencer já está classificado em primeiro lugar fecha na minha opinião é uma equipe classificada mas ele deve fechar essa a fase do campeonato aí com os 23 pontos a 24 legal um abraço então você internauta manda aí a sua sugestão manda a sua crítica não tem problema entra aí pelo Gazeta MS onde você pode fazer o seu comentário um abraço pessoal de Dourados pelo carinho tá joia faça sua na próxima quinta-feira após essa rodada de quarta-feira nós vamos voltar aqui juntamente também com o Fernando Blanco para comentar um pouquinho do campeonato Suma do Brancense e trazendo muito mais novidades para você legal um abraço tchau tchau